Está muito cegado Os dois cunhatos estão na frente ali César, ele está raso Aí estourou a corrente Você viu? Então, eu já falei para ele Leva a corrente nova Me levou Aí eu não estava com ele Ele desceu, acho que sem corrente Não adianta, a corrente está muito chicada Já teve É, então Caiu? É? Não sei Ai, puf Duro Ele tirou a sapatilha Ele tinha e tirou Está normal agora, tinha e tirou Se você cair com a sapatilha, está perdido É Ah, não dá Porque você vem junto, né Eu não gosto Eu gosto de a sapatilha Eu gosto de a sapatilha É Obrigado.